Não, não quero mais você, não quero mais se ver E não, não vai me convencer, melhor me esquecer Oi, Tati, que tá pensando que ganhou meu coração Só sei dizer, você está em minhas mãos Passar de tudo, me dá o mundo ver Eu vou te dar na sua cara a palavra não Sai pra lá, não adianta, fazendo chave a força de não me canta Sai pra lá, tem mais um pio, o que eu tenho pra dizer é ele arde Sai pra lá, não adianta, fazendo chave a força de não me canta Sai pra lá, tem mais um pio, o que eu tenho pra dizer é ele arde Não, não quero mais você, não quero mais te ver Não, não quero mais você, não Não, não vai me convencer, melhor me esquecer Coitadinho dele, coitadinha tá pensando que ganhou meu coração Só sei dizer, você está em minhas mãos Passar de tudo, me dá o mundo ver Eu vou te dar na sua cara a palavra não Sai pra lá, não adianta, fazendo chave a força de não me canta Sai pra lá, tem mais um pio, o que eu tenho pra dizer é ele arde Sai pra lá, não adianta, fazendo chave a força de não me canta Sai pra lá, tem mais um pio, o que eu tenho pra dizer é ele arde Sai pra lá, não adianta, fazendo chave a força de não me canta Sai pra lá, tem mais um pio, o que eu tenho pra dizer é ele arde O que eu tenho pra dizer é ele arde O que eu tenho pra dizer é ele arde O que eu tenho pra dizer é ele arde Quem gostou faz barulho aí O pessoal gostou da música, viu? Gostou